Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT, Isabela tenta seduzir, mas... A sua mãe esteve na minha casa ontem à noite. Ah, é? No seu catálogo de crueldades, era só isso que faltava, expulsar a sua mãe de casa. E uma postagem vai pegar Ana de surpresa. Tem um vídeo meu na internet? Já tem milhares de visualizações. Todo mundo tá assistindo e com certeza tão compartilhando. Nesta segunda, 5h15 da tarde, meu coração é teu. Tchau, tchau.